Olá! Você já deve ter ouvido falar, é possível que você tenha ouvido falar, que eu gosto muito de jogar de artefatos. E é verdade. Mas, minha paixão por artefatos anda de mãos dadas com um outro tipo de carta que eu nem... Outro tipo de permanente, que não é uma carta, que é quando, na época que eu comecei a jogar, andava de mãos dadas com artefatos. Com o passar dos anos, as duas foram se separando e meio que eu prefiro artefato. Mas, quando eu comecei a jogar, fichas, também chamadas de tokens, andavam de mão dada com artefato. E eu achava a coisa mais legal que tem você criar mini criaturinhas. Ou talvez fossem grandes criaturonas, que elas estavam nascendo daquela própria carta e elas iam enchendo o tabuleiro e a mesa ficava mais complexa. Eu adorava isso. O vídeo de hoje é um presente da Wizards of the Coast aqui para o canal. Como você deve estar sabendo, está para lançar a próxima coleção, Modern Horizons 2. E eu fui agraciado com um preview da coleção. Esse preview é um artefato que interage com tokens. E, apesar de eu ter reclamado muito, eu tenho que admitir, o Fazendo Nerdice, a minha postura ao longo dos anos, dos 5 anos que eu estou aqui no Fazendo Nerdice, foi de... Nossa, mano, o jogador de média reclama de tudo. Nossa, tudo que acontece, os caras falam... Ah, não, antigamente era pior. Ha, 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 ha. Como eles reclamam. E lentamente foi mudando para... Nossa, realmente, as coisas estão piorando bastante. Antigamente era muito melhor. Mas, essa carta especificamente que eu vou fazer o preview hoje, que eu vou mostrar para vocês, ela mostra uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem. Uma mudança muito bem-vinda, na minha opinião, a respeito das fichas no jogo, de maneira geral. Eu estou, assim, falando meio reticente, porque eu não quero dar um spoiler do meu preview, sacou? Eu sei que a galera gosta de ver no vídeo só para ver o preview. Então, se você está aqui só para isso, se você está pouco se lixando para tudo que eu vou explicar, e só quer ver o preview, e ele vai estar nesse tempo aqui embaixo. Você pode ir lá direto. Eu já desencanei. Já desencanei da retenção. Vai, 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 vai. Não é tipo, pô, meu saco. Aí, pelo menos, você sai daqui feliz e é isso aí. Deu um minuto? Deu um minuto? Já deu um minuto de vídeo? Tá ótimo. Já contou o vídeo? Tá ajudando o YouTube já? É. É, que seja, então, né? Para o resto de vocês, eu vou explicar aqui de onde vem a minha paixão por tokens, como foi que o jogo representou os tokens ao longo dos anos. Eu peço desculpas por falar token e não ficha, mas quando eu comecei a jogar, o jogo não era traduzido. E a palavra token não tinha uma tradução que eu tivesse encontrado com os professores audicionários da época, tá ligado? Então, para mim, é muito claramente tokens. Ficha é a segunda palavra, que eu tenho que... Eu sei que são a mesma coisa, mas eu tenho que fazer um esforço consciente para lembrar. Ah, ok. Tokens chama-se... Também pode ser chamado de ficha. Para mim, o nome é naturalmente token. Então, vou explicar o quão os tokens evoluíram junto com o jogo, o quanto a importância dos tokens evoluíram junto com o jogo e, afinal de contas, qual é a dessa carta que eu estou fazendo o preview aqui que tanto lida com o token que faz uma coisa que eu gostei tanto assim no jogo. Vamos lá, então. Eu já contei algumas vezes aqui no canal e já contei algumas vezes em outros canais que eu fui convidado. Quando eu comecei a jogar Magic, foi em 93 que um moleque do prédio obteve uma caixa de cartas. Eu não sei se foi o pai dele que viajou, o tio dele que viajou, o amigo do pai, eu não sei quem viajou, mas alguém foi para os Estados Unidos e voltou de lá com uma caixa de cartas, que eu não lembro se era uma caixa de booster ou uma caixa de deck. Parte de mim acha que era uma caixa de deck, porque senão a gente não teria terreno básico suficiente para jogar. Parte de mim acredita que seja uma caixa de booster, porque eu lembro da gente não ter terreno suficiente para jogar, a gente não conseguia montar mais de dois ou três decks. Mas como funcionava? O cara que era o dono da caixa, ele montava o deck dele do jeito que ele quisesse, com as cartas que ele quisesse, e o resto das caixas dava na mão da molecada do prédio para montar deck, para a gente montar deck para jogar contra ele. Então o dono das cartas, ele sempre jogava com a Associna da Realeza, que ele adorava Associna da Realeza, era a carta favorita dele, Associna da Realeza. Ele sempre jogava com o espectro hipnótico, que também era muito forte, porque na caixa veio um monte de ritual sombrio, abriu vários rituais sombrios, e então a jogada fortíssima era fazer turno 1, mana ritual sombrio, espectro hipnótico, ou então mana ritual sombrio, Associna da Realeza, que de fato é uma abertura fortíssima. Mas as outras cores, o resto, a gente meio que faz, vai como você quiser aí meu chapa. Aí você imagina, lembra um mundo, lembra que nessa época, 93, você não comprava Magic, não existia loja. Primeiro, o jogo era tão novo que não estava nas lojas. E mesmo depois, quando ele já estava em lojas, era difícil, tinha que importar, os estoques eram baixos, os estoques de Magic foram historicamente baixíssimos, até pelo menos alianças. Era sempre difícil você encontrar a buster para vender. Mesmo quando tinha, ah não, a loja vende, 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 mas agora não tem, você espera a próxima coleção para chegar aqui, não tem. Então, imagine um mundo que é assim, você tem uma caixa de, vamos supor que seja booster, para facilitar a discussão aqui, você tem uma caixa de booster, e desta caixa de booster, você vai montar todos os seus decks. Todos eles. Não é impossível, é razoavelmente fácil você montar dois decks de uma caixa de boosters. só que aí era isso, não tinha gente para trocar carta, não existia carta avulsa, não tinha como comprar mais booster, era aquela caixa e ponto final. Então, o meta do prédio em que eu morava em 93, era uma parada completamente longe da realidade. Exceto que não. Anos depois, eu vim aprender que o meta do mundo real era parecido com o do meu prédio. Os jogos eram absurdamente longos, era possível, não era comum, mas vira e mexe acontecia de alguém perder por deck over, sem que tivesse nenhuma carta para triturar o deck do oponente, tá ligado? Criatura voadora era a melhor coisa que existia, e se tivesse muitas criaturas voadoras, você provavelmente ia ganhar o jogo. Daí entra uma carta que eu não era a única pessoa que gostava dela, mas era uma das que eu mais gostava de usar, que era a colmeia. Primeiro que ela tinha uma arte assim, imponente, sombria, meio creepy assim. Segundo que assinou assim, a colmeia, The Hive, que fazia, tipo, tem um The Hive, parece o nome de filme B dos anos 90, tá ligado? E a mecânica dela de fazer as vespas que lutavam, e as vespas devem ser umas vespas gigantescas, porque porra, mano, o cara me bate com o anjo serra e eu mando uma vespas segurar e segura. Vampiro de Senjir mata a vespas, ele suga o sangue da vespas, ganha marcador mais um mais um. E Vampiro de Senjir pode crescer até semana que vem, meu chapa, porque pra sempre eu vou ficar fazendo vespas e bloqueando ele. Dragão de Chive era meio ruim de bloquear, porque vermelho tinha estilhaçada, né? Então, hum... mas eu adorava a vespas, eu adorava a colmeia. Não existia token na época como existe hoje. O que a gente usava, o manual de Magic da época, que era um livretinho, parecia... Imagine uma lista telefônica e diminuiu ela de tamanho 16 vezes. Era um livretinho, assim, grosso pra caramba, com uma letra miudinha explicando as regras, e ele explicava que as tokens podiam ser representadas por qualquer objeto que desse pra identificar se ela está virada ou desvirada. Legal. Então a gente usava palito de pirulito, bala de bombom, talher de mesa, carta que não tava usando, a caixa do deck, os papéis de booster, qualquer coisa. E era legal, aí chegava, que bagunça essa na mesa? Não, é o jogo. E era o jogo, de fato era o jogo, a gente não tava mentindo pra justificar a bagunça. Mais pra frente, o pessoal começou a usar aquelas... Eu odeio usar o termo pedrinha de vidro porque ou é pedra ou é vidro. Mas manja aquelas... Aquelas bolinhas de vidro achatada que usa-se em artesanato, usa pra forrar aquário e tal, que era uma bola de vidro, acho que ela é derretida, não sei, mas ela fica achatada com um dos lados reto. Aí usava-se ela virada pra cima quando a carta desvirada e virava ela de ponta cabeça quando a carta estava... Estava virada. De pé quando tava desvirada, de ponta cabeça quando tava virada. Isso. Alguns anos se passaram e eu conheci a minha segunda carta de fazer Tolkien, que foi o Gerador de Serpentes. Eu não estou dizendo que o Gerador de Serpentes foi a segunda carta de Tolkien a ser lançada, foi a segunda que eu conheci. Mesmo porque eu conheci o Gerador de Serpentes em Chronicles, não em Legends. Então já tinha um tempo aí, tá ligado? De novo, um artefato fazendo Tolkien e aí todo turno... Nossa! De cara, uau, mano, se eu tiver a Colmeia e o Gerador de Serpentes em jogo todo turno... Mano, todo turno eu vou fazer duas fichas, brother. Que balão! Duas fichas por turno e aí eu vou conseguir bloquear o bicho sempre e vou conseguir bater ainda, cara. Vamos fazer outro... Eu consigo bloquear dois bichos todo turno, velho. Ignorando completamente o fato de que isso ia custar nove mana, né? Mas, tá bom. Era o... Era o sonho do jovem Elbinha. Pouco depois de começar a tomar na tarraqueta por causa do custo de mana do Gerador de Serpentes, aí, aí sim eu conheci Fallen Empires e bicho... Poço da Procriação e... e... Cara, como é Goblin Warrens em português? Goblin Warrens! Que era o encantamento... Goblin Warrens era o encantamento que você podia sacrificar dois goblins pra criar três goblins e... Poço de Procriação era o encantamento todo turno que você tinha que pagar dois e todo turno ele fazia um true 0-1 e eu adorava em conceito na prática nenhuma dessas cartas era muito boa, galera estamos falando... Manja... Manja... Pô, galera você tá vendo aqui você joga Magic e todo mundo quando começou a jogar Magic teve umas ideias erradas com as cartas merda que achava legal tá tudo certo aí até aí tudo certo essa era a minha eu queria porque eu queria fazer os decks de ficha e aí usava os terrenos pra... os artefatos pedra de mana e terreno incolor ou os terrenos de urso e tal que na época custava centavos pra... pra... pra gerar o mana pra fazer mais fichas e essa era... essa era a minha pira terrível mas essa era a minha pira e todo esse tempo olha o maior avanço tecnológico em representação das fichas era usar pedrinhas de cores diferentes as bolinhas de vidro de cores diferentes as vermelhas pros goblins as azuis pros true e as verdes pra saprófitas eu digo as azuis pros true porque eu nunca encontrei bolinha de vidro preta quer dizer com o passar dos anos eu já encontrei mas na época eu não encontrei bolinha de vidro preta então eu usava azul pros true e essa era a tecnologia avançadíssima e foi assim não existia carta representando os tokens eu gostava da parada de ter token mas você tinha que ser criativo pra representá-los em 98 a Wizards lançou Anglood que seria a coleção da zoeira que tinha a criatura com travessia de calça jeans que se o oponente tava usando calça jeans ela não podia ser bloqueada que tinha o BFM que era um bicho tão grande que ele usava duas cartas pra mostrar o bicho e em Anglood cada booster vinha um token os tokens em Anglood não tinham nome tipo poder ou resistência era uma carta de magic com a arte da hora de um bicho eram seis tokens seis tokens que era um pegaso um soldado um goblin um zumbi pegaso soldado goblin zumbi esquilo e ovelha não tinha nenhum token azul isso mesmo e a gente usava porque era o que tinha era legal ah não puta porque era emenda demente faz quatro tokens de esquilo e aí você usava os quatro tokens de esquilo de Anglood que ficava mó da hora bonito pra caramba ah meseta sagrada que faz paga dois manas pra fazer pegaso não legal porque você já usa aqui e legal tá ligado de novo eu gosto de tokens eu já gostava de tokens na época eu também gostava de artefatos e eu ainda tinha aquele gostinho tipo ah não putz é mó legal fazer pegaso e pá mas mas as abelhas da comer são mais legais as vespas da comer são mais legais ainda a serpente a arte do gerador de serpente era uma parada que me me endoidava eu achava muito louco aquela arte da manivela rodando e a serpente saindo como se fosse uma carne moída que tinha não sei aquela arte me marcou quando moleque e eu achava aquilo muito legal e aí ah nossa de repente ainda tinha interação com o veneno que era outra mecânica que eu gostava muito também é horrível horrorosa mecânica original de veneno porque você tinha que bater com as criaturas que tinham veneno e aí quando a criatura causava dano de combate no jogador ele ganhou um marcador de veneno e aí tinha quatro ou cinco criaturas todas elas com um de poder que dava um marcador de veneno ou seja se eu batesse dez vezes a criatura o cara morria tá não era mais fácil eu dar mais um mais zero pra criatura bater dez vezes não seria mais fácil então pois é ah mas o mosquito do pântano era zero um só ele e foi uma das últimas criaturas que saiu tipo não tá ligado mas em Anglude saíram os tokens e as duas coisas pra galera que jogava torneio galera que se levava sério jogador de magic muito sério que não tô aqui pra brincar tô aqui pra ganhar tô aqui pra jogar o torneio e ganhar não quero saber de fazer amigo não quero saber essas pessoas agradáveis sabe esse tipo de gente agradável não tô aqui não quero saber de fazer amigo não quero saber de porra nenhuma não quero saber de ganhar o prêmio é tanto e se não ganhar o prêmio não importa só me divirto ganhando então essas pessoas agradáveis falavam que Anglude era uma bosta porque as únicas coisas que impressam em Anglude é o terreno básico e o token porque dá pra vender e vale dinheiro eu adorava Anglude até hoje tenho Anglude completa adorava a coleção mas ei fato é os terrenos básicos sempre foram caros e os tokens também baseado no no sucesso dos tokens de Anglude a Wizards criou lá pra 2002 2003 não lembrando certinho agora o programa Magic Player Rewards o que era o Magic Player Rewards? basicamente era pagar os jogadores pra jogar em Magic eu não sei os detalhes de porque o programa nasceu mas o fato é que era um programa pra estimular as pessoas a jogarem jogos sancionados em lojas de Magic qual era a ideia do programa? você ia jogar nessa lojinha qualquer qualquer torneio que fosse qualquer evento na loja é que naquela época não existia evento casual então evento na loja significava torneio fosse Friday podia nem ser um torneio especial mas tinha que ter oito pessoas com DCI todo mundo registrado pra cada cinco torneios pra cada cinco torneios oficiais que você jogasse você ganhava um token e pra cada vinte torneios que você jogasse você ganhava uma carta promocional FOIL eu lembro que Terra Zerma foi uma das primeiras cartas de Magic Player Rewards eram umas cartas bacanas mas não era por ano eu acho que era por trimestre que você precisava jogar ou era o nono acho que era semestre trimestre era não era em um mês acho que era semestre acho que era semestre por favor não briguem comigo eu não lembro se era por semestre ou por era por ano era por ano era por ano exatamente era por ano acabei de lembrar que a divisão é por ano você ia ao longo do ano jogando seus torneios e no fim do ano a Wizards mandava uma literalmente mandava via correio um envelope pra sua casa com as promos pra cada pra cada você jogou 30 torneios no ano legal então você vai ganhar uma carta por ter jogado 20 e 6 tokens por ser 5 da cada 5 você ganhava um token né e era assim que você conseguia boost conseguia token e só ok essa tanto que esses tokens ainda são razoavelmente caros são os tokens com uma arte arte feita especificamente pro token arte grande é é usava a mesma borda que as cartas de magic e assim super popular só que cara porra isso é um mundo já existia internet já já existia mas ela não era o que é hoje tá ligado não era comum assim você você tinha que se inscrever no programa da Wizards pela internet só que aí aquela coisa maluco uma galera fazia o DCI com o endereço botava o endereço qualquer coisa porque não importa ou não se inscrevia no Magic Play Rewards ou não dava bola ou o correio perdia ou desviava ou então chegava tudo detonado em casa porque pro correio aquilo era mandado como se fosse como se fosse impresso de propaganda mala direta internacional então os caras estavam nem aí tá ligado mas ainda é bonito por exemplo token de fractos é dessa época o token de fractos é um dessa época que é super procurado porque é o único token de fractos que eles fizeram M14 até M14 o token de Magic Play Rewards foi o único token de fractos que fizeram e beleza era bastante popular e era um prêmio que você ganhava só por jogar você não tinha que ganhar o torneio você não tinha que ir bem no torneio você só tinha que jogar a cada 5 que você tivesse jogado no ano você ganhava um token qual token? aleatório chegava o envelope na sua casa e você ficava espero que esteja espero que esteja eles mudaram inclusive o Magic Play Rewards mudou isso uns 3 anos depois que aí ao invés de mandar token eles começaram a mandar cartas sem texto as cartas full art textless que começou mó bem começou mó bem começaram acho que a primeira foi terror que eu falei pô legal cara todo jogador de Magic conhece terror é só ver arte você sabe que carta é aí foi pra desencantar pô não desencantar mó legal também todo jogador de Magic vê o nome vê arte também é uma referência e sabe que carta é é legal muito bom muito bom aí os caras meteram uma bola de fogo ok bola de fogo não tem um texto tão simples assim mas ainda é uma carta icônica beleza daqui a pouco os caras começaram a colocar a carta da coleção que acabou de sair acho que foi regross foi uma parada de 3 mano botar a carta sem terem pra mão que eu fiquei mano essa carta foi recém lançada é possível que as pessoas não saibam o que façam e aí os caras tava quase acabando o programa quando eles escalavraram e botaram comando críptico sem texto tipo mano mesmo com texto comando críptico é uma merda de se lembrar o que aquela bosta faz e os caras metem comando críptico sem texto tá completamente maluco eu gosto eu acho legal que a promo exista eu gosto da promo o meu comando críptico eu tenho desde aquela época que eu joguei 20 torneios no ano e veio o comando críptico pelo correio mas caraca velho se tem uma carta uma má escolha de carta pra escolher fazer sem texto é comando críptico fala sério mas beleza o assunto não é carta textless o assunto é token eles mudaram essa parada de fazer os tokens no Magic Play Rewards porque a partir da décima edição em 2007 começou a vir token começou a vir token vinha token em booster vinha token em dual deck vinha token em deck de commander tipo de cara de cara os caras começaram isso é uma parada que eu gostei muito a Wizards começou a fazer token e colocar os tokens nos boosters da coleção porra cara eu achei isso mó legal porque aí você tinha os tokens já da coleção certinho bonitinho combinando pra fazer a coleção ficava bonito pra usar a carta ficava legal e atrás dos tokens tinha propaganda beleza tranquilo em dual deck também vinha token se os decks usassem Geys vs Chandra Garroco vs Liliana Goblins vs Elfos o que fosse se tinha no deck carta que gerava token vinha token também e vinha token com a traseira de carta de magic igual as cartas do magic play rewards vinha e também igual as cartas de englood vinha os tokens com traseira de carta de magic mó legal daí em commander e eu quero dizer eu estou com vontade de falar que foi em commander em 2014 o nome foi em 2013 ou em 2014 que eles começaram a fazer os tokens double sided tipo os tokens de um lado é uma coisa do outro lado outra assim que na real isso claramente foi uma forma deles reduzirem custos de embalagem então em vez deles terem que colocar 20 tokens na caixa pode colocar só 10 com os dois lados impressos tá tudo certo e aí e nós chegamos aonde estamos hoje que token é uma parada comum a galera trata token mais ou menos como terreno básico ah não vem bosta é fácil arrumar não qualquer coisa está bom existe arte oficial todo mundo sabe a arte não tem até hoje não tem arte oficial quer dizer tem porque quando a colmeia saiu de novo em 10ª edição eles fizeram com arte nova mas pra colmeia original lá de alfa não tem arte oficial pros true não vou nem falar só de post procriação mas todos os true também só veio sair arte oficial pra eles em modern masters 2 3 qual foi o modern masters que reprimiram entre xar foi nesse que saiu a arte pra token de true e até então não tinha pô mas então como fazia você usava o que desse eu por muitos anos muitos muitos anos usava minha carteira como token usava como token meu rg meu cpf meu cartão de crédito meu cartão da faculdade meu bilhete único antes disso eu usava como token os passes de ônibus passes de estudante se você não é tão velho quanto eu na época que não tinha internet passe de ônibus era uma pensa pensa um etiquetador de preços era uma uma espiral uma bobina de quadradinhos de papel que aí você recebia por todo mês você ia na SP Trans você ia no terminal de ônibus pra retirar a sua cota que era a quantidade de fichinhas e era tamanho de um selo e aí você chegava no ônibus entregava ela e passava sem pagar e aí eu usava sempre tinha meia dúzia na carteira então eu usava eles como token e é assim que todo mundo fazia todo mundo não era o diferentão talvez eu fosse o diferentão por usar passe de ônibus por usar conteúdo da carteira afinal de contas carteira de estudante a única coisa que não tem nela é dinheiro você tá ligado tinha mais papel de bala na carteira do que dinheiro e tudo bem esse era o padrão hoje em dia eu acho muito engraçado isso como a galera pergunta pera booster antigo não vinha token como que vocês faziam então como que usava então assim a regra diz a regra até hoje a regra é o token pode ser qualquer objeto físico desde que ele tenha dê pra reconhecer se ele tá virado ou desvirado mas fato é que é muito mais agradável você usar os tokens oficiais feitos pela empresa bonito com arte exclusiva bem clara em 2015 quando teve a segunda mudança de layout nas cartas também teve mudança de layout dos tokens ficaram com mais espaço pra arte ficou legal ficou legal bacana e aí tem alguns tokens historicamente desde lá de era Fallen Empires cada cor meio que tinha um token atrelado o verde fazia saprófita o preto o verde fazia o saprófita ou elfo o preto faz zumbi o vermelho geralmente faz goblin o branco faz soldado o azul fazia independente de coleção ou fazia tritão ou fazia mago mas era mais ou menos esse o padrão e tinha um pra cada cor tal eu tenho impressão de que antigamente as coleções que variavam esse tipo de criatura evitava token por causa disso mas aí de uns tempos pra cá à medida que o Isis foi fugindo desses tipos óbvios de criatura aí eles já tinham token no booster e aí dane-se pode ser o que for ah mas hoje agora token verde é dinossauro o token verde é o vermelho é pirata de um olho só o token preto é cantor de reggae e dane-se pode ser o que for porque agora o token vem no booster e vai ilustrar já tem ali um oficial com a ilustração mas tem alguns tokens que foram particularmente marcantes pista a pista é um token que não é um token de criatura ela é um token de artefato e assim que teve isso a galera ficou meio tipo como assim é um token de artefato ué exatamente igual um token de criatura só que um token de artefato não entendi mas é fácil de entender mas na hora que você escuta a ideia você fica tipo é verdade por que que nem todo token eu achei que todo token tinha que ser criatura não mas onde você viu que todo token tem que ser criatura é verdade cara ninguém disse que todo token tem que ser criatura tá então beleza então tá aí o token de pista é um artefato que parada louca e aí a pista até teve várias interações com regra com um negócio de investigate que fazia a pista e é um tipo de carta útil sacrifica pra comprar carta terminando do draw pra outras cores tá bom tá bom legal daí veio o outro tipo de token que era o token de ouro e aí os caras tinham token de ouro e token de célula de ethereum que eram iguaizinhos e aí quando a wizard foi usar em Ixalan fazer o token de ah não vamos usar então token de ouro em Ixalan porque ouro pirata tem tudo a ver tem mesmo só que aí fizeram mano imagina token de ouro que não vira pra sacrificar junto com kaladesh com a habilidade de improvisar vai dar ruim então eles criaram um novo tipo de token de ouro que foi o token de tesouro e o token de tesouro que você vira e sacrifica pra ser humano de rocker foi um sucesso arrebatador primeiro que combina com pirata segundo que combina com qualquer coisa cara é a representação de dinheiro no magic legal legal ele é efêmero mas ele é prático toda cor usa bacana é hoje o token de tesouro é considerado não é uma mecânica evergreen mas é o que é chamado uma mecânica decidua é que significa que tal exemplo de outras mecânicas deciduas é mana híbrido ou proteção ou ou resistência magia que são mecânicas que eles não querem usar toda a edição mas elas encaixam em qualquer edição desde que tenha um motivo pra usar e nem precisa ser um grande ah não não tem que ter um tema pra usar mana híbrido não tem que ter um tema pra usar proteção ou pra usar tesouro ah não tem carta que que faz sentido usar tesouro então a gente usa tesouro beleza assim como pista tesouro também é uma ficha não criatura que tem regra atrelada a ela o tesouro agora não tem que as cartas mas se você olhar as cartas mais novas só falam que gera ficha de tesouro não precisa mais explicar a carta não explica mais que tesouro é um artefato talvez explique como texto como reminder text o texto entre parênteses aquele texto em itálico que é pra falar a regra que você já deveria saber a carta não explica mais que tesouro é um artefato que vira e sacrifica pra gerar mana essa já é a regra do jogo assim como todo o terreno base todo o terreno que é uma floresta vira pra gerar mana todo o artefato que é um tesouro pode ser virado e sacrificado pra gerar mana e aí finalmente nós tivemos o terceiro tipo relevante de relevante e duradouro de artefato que foi a comida comida não existe somente em forma de token também tem o gengibru e tem o ovo dourado que são artefatos e são comida são cartas de artefatos e são comida gengibru até é uma criatura também mas comida não é tipo de criatura é só tipo de artefato o que me deu uma confusão assim que saiu Eldraine mas mesma coisa comida também é uma parada que você pode colocar em mais ou menos qualquer coleção ah mas Eldraine tinha todo um tema de comida era muito mais focado em comida é é é é verdade é verdade mas já saiu desde Eldraine saiu em carta de commander saiu por aí vira e mexe e sai uma coisa outra de comida saiu o eu ia falar do gato esqueci que o gato é de Eldraine saiu saiu por aí saiu depois fora de Eldraine nos commanders da época desde então saiu mais carta que interage com comida não é dizer que comida ficou ali fechado só naquilo porque tal qual tesouro que é uma representação de dinheiro no Magic comida é uma representação de comida no Magic então as pistas os tesouros e as comidas são os três mais importantes tipos de ficha não criatura existem outras fichas não criatura mas elas foram na melhor das hipóteses um fracasso ao longo dos anos as pistas os tesouros e as comidas essas se envingaram essas deixaram sua marca no Magic essas vêem jogo em mais ou menos todos os formatos e ouviram o jogo em todos os formatos tipo não faz sentido pista não sai no T2 faz um tempo já tá ligado mas ela ainda vê jogo em Pauper em Legacy e vai indo e esses três tipos de ficha são o cerne do meu preview de hoje que é o fabricante da academia 3 mana 1 3 se você criaria uma ficha de pista comida ou tesouro crie uma de cada percebe que esse brodinho ele triplica sua produção de fichas eu não acredito que esse camarada vá ver muito jogo em em modern nos decks que existem hoje no modern eu não acho que esse camarada vá ver muito jogo mas a ideia de você triplicar suas fichas geradoras de recursos talvez seja suficiente pra você criar um novo tipo de deck ora essa todo mundo tá vendo aí o que acontece quando você tem um Urza um Emry e um monte de artefatos o fabricante da academia triplica sua produção de artefatos muito facilmente eu acho particularmente engraçado o fato dele ser um operário de linha de montagem em 95 quando saiu a 4ª edição o manual de Magic ele tinha um capítulo inteiro somente pra explicar como funcionava a carta fábrica de Mishra que se transforma em um operário de linha de montagem e continua sendo um terreno e você pode virar a fábrica de Mishra pra dar mais um mais um pra uma operária de linha de montagem que pode ser outro mas não precisa ser outro mas aí você vê então que as fábricas de Mishra elas podem virar pra dar mais um mais um pra qualquer operário de linha de montagem mesmo que ele não seja um terreno se ele for por exemplo um fabricante da academia você pode virar a fábrica de Mishra pra dar mais um mais um pra ele ou se tiver a fábrica de Urza que faz a operária de linha de montagem hoje em dia em 2021 em 95 um terreno que vira uma operária de linha de montagem era muita coisa de comunista mas em 2021 tem tantas formas de você fazer terrenos de você fazer operária de linha de montagem que tá bom cara entrou mais um aqui daqui a pouco você consegue fazer um tribal de operária de linha de montagem e eu mal posso esperar que isso aconteça essa carta eu tô bem animado com ela mais pra Commander do que pra Modern no Commander você concorda você faz as fichas de pista tesouro e comida com menos frequência mas ao mesmo tempo é tão mais fácil abusar disso não tô falando de CDH não não tô falando de você querer ser o deck mais foda do bairro com isso não mas vira e mexe você tem deck de pirata fazendo tesouro vira e mexe você tem deck de comida vira e mexe você faz umas pistinhas aqui e ali tá ligado e aí você triplicar isso aí você junta isso com engenheiro goblin ou com consolador goblin ou com lixo por tesouro ou com darete sabe tem tanta coisa pra você sacrificar artefato e tirar proveito disso que uma forma de você triplicar a sua produção difícil de artefato é muito boa e hoje em dia você não precisa mais de 10 mana pra fazer um token e o barra 1 voar todo o turno tá ligado nem eu que gostava muito da arte uso gerador de serpentes hoje em dia você tem tanta coisa melhor pra fazer ficha que você ora essa até ouso dizer as melhores formas de fazer ficha de artefato no commander são fazendo tesouros pistas e comidas refestelar-se na riqueza e aí as criaturas morrem e aí você faz tesouro e ao invés de fazer tesouro você faz tesouro pista e comida o que você vai fazer com isso na pior das hipóteses meu amigo sacrifica as pistas pra comprar carta pior das hipóteses mas eu tenho certeza que vocês conseguirão ser mais criativos do que isso bom pessoal espero que todos tenham se divertido se você curtiu esse vídeo deixa o seu joinha se você não curtiu esse vídeo deixa o seu desjoinha dúvidas opiniões comentários coloca aqui embaixo se você quer me ajudar se você quer ajudar o canal de maneira geral tem um link pro apoio aqui na descrição é ele que financia o canal inteiro tudo tudo no canal é ele e se você contribui com a parte de um real por mês você primeiro já falei isso algumas vezes se cada um de vocês me desse um real por mês eu tava benzão na fita super mega boga bem eu sei que nem todo mundo pode um real às vezes faz falta mas a partir de um real por mês você tem acesso antecipado a vídeos tem acesso a grupos de telegram tem acesso a mim então se você gosta do canal e quer ajudar o canal a continuar crescendo o link pro apoio tá aqui na descrição e agora assim claro finalmente né agradecer mais uma vez a Wizards of the Coast pelo 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 preview fico feliz de ver que não ficaram muito bravos comigo com a brincadeira de 1º de Abril só ficaram bravos bravos na medida certa na medida que eu queria parece bom e agora vamos dar aquela encerada pra atazanar tirar sarro do cara que só foi olhar só queria ver o preview e não sabe de mais nada vamos ver aqui na moral na moral mesmo se você o vídeo já acabou esse os últimos os últimos 3 4 minutos aqui eu vou usar pra sacanear sacanear quem quer ferrar com o meu vídeo pode ir pode ir falou beijo tchau obrigado obrigado por ter assistido falou tchau Então tá aqui, essa é a carta do preview Caraca, maluco, você realmente não tá nem aí pro canal, né? Broda, eu já falei várias vezes que sacaneia O cara do canal do YouTube Quando você pula o vídeo inteiro só pra olhar a informação Mas tudo bem, você quer muito ver o preview? Você quer muito? Mas tem que entender, velho Se você quer sacanear comigo, eu posso sacanear contigo? É o mínimo, o mínimo que eu posso fazer É me defender de sacanagem alheia Eu não tô, eu não tô te xinga Eu não vou no seu trabalho passar Eu não passo trocha no seu trabalho, ok? Eu não mando pizza pra sua casa, tá bom? Eu não faço nada pra atrapalhar a sua vida E aí você vem aqui e vai estragar a retenção do meu videozinho no YouTube, cara Mas tudo bem, você quer muito ver o preview? E se você quiser mais do que isso Eu recomendo que você volte e assista o vídeo Eu não cobro um real pra você ver o vídeo Eu peço um real Se o cara quiser apoiar o canal Aí ajuda pra caramba, é verdade Mas tô aqui fazendo vídeo Editando vídeo, botando vídeo Pro maluco me correr Ignorar tudo que eu fiz Cara, maluco, pô Meia hora Tá dando? Mas Elva, você fala muito, mano Elva, você fala muito Pra quem tem meia hora livre hoje Broda, você não aguenta esperar meia hora? Cara, então olha onde o site de preview, velho Vai sair Se você não tem meia hora pra ver o vídeo Na moral, pera um pouquinho Pega o seu celular Pega o celular e segura ele na mão Segura ele na mão Aí você espera seus grupos de De WhatsApp, de médio Que começam a apitar Aí você olha, cara Invariavelmente Eu posto a porcaria do spoiler Do preview E não dá 10 minutos E os caras já tão mandando no grupo do WhatsApp Relaxa, brother Relaxa Eu recomendo Que você volte E assiste a história inteira Mas se não quiser também Também Se você Se você não quer também, meu chapa Você não me ajuda E quer que eu te ajude? Bom Sem ressentimentos Mas Você vai encontrar o meu preview por aí Falou Tchau Tchau Tchau